Marcelo, e os interessados? Alguém está vendo, se interessa? Tem disponibilidade já para comercialização? Sim, é um produto que já está sendo comercialmente produzido em São Boatardo. Há mais de um ano já foram testados. O produto agora oficialmente foi lançado e tem disponibilidade tanto a granel, sacado e em grandes volumes para estar atendendo a região, não só de São Boatardo e região, mas toda Minas Gerais e o Brasil também. Então gente, de outros estados também podem procurar? Sim, o produto já tem ido e já tem sido comercializado em outros estados, até mesmo no Rio Grande do Sul, Mato Grosso. É um produto que já está disponível em grandes escalas para a produção.